Música Hoje eu, professor Francisco Cardoso, com aula de arte com vocês, na presença do nosso amigo professor Marcos Geografia e professora Denise. Meu querido Francisco e Marcos. E hoje, pessoal, a gente vai abordar dois temas que já aconteceram, quer dizer, um deles com mais frequência, na minha primeira aula aqui de Artes do Eureka, nós trabalhamos sobre surrealismo e hoje, finalmente, eu vou retomar e deixar mais claro para vocês um pouquinho a respeito desse movimento e com um artista que não é assim tão, que não é um ícone do surrealismo, que muitas pessoas não conhecem, porém que tem um trabalho muito interessante. Vamos aqui então comigo, acompanha lá no telão os temas da aula de hoje. Então aqui, como está aqui em primeiro lugar, Mark Chagall, esse artista também conhecido como Moshi Chagall, porque ele é um artista judaico, então esse nome é um nome adaptado depois. Então quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês, também pode estar assim, o nome dele, Moshi Chagall. Eu vou falar da vida e obra, falar um pouquinho do trabalho dele, que já faz ligação direta com o que? Com o surrealismo. E na sequência, vamos também para um movimento falado, que foi comentado já na nossa primeira aula de arte aqui do Eureka também, que foi o Pop Art, que estava na primeira questão. vou aprofundar um pouquinho o movimento e vou falar de alguns dos principais artistas e principais obras. Certo, pessoal? Então assim, dois temas que são muito importantes, é muito importante que vocês estejam assim, ciente pelo menos do contexto histórico e dos principais artistas e obras. Mas você acabou de falar, professor, que o Mark Chagall não é assim tão famoso. Eu disse que vocês têm que estar no mínimo cientes dos principais artistas. Porém, claro que nós temos que trabalhar todos esses artistas que estiveram envolvidos no movimento, mas ainda assim não foram tão registrados nos livros e bibliografias. Então, vamos lá para a primeira questão. Questão 106. Começamos com o poema. Manuel Bandeira, professora Denise, que eu particularmente sou... Não, não. Eu acho importante a gente falar um contexto anterior à tua leitura, até para que o aluno possa se situar, né? Primeiro que esse poema não é do Manuel Bandeira. É do Chagall, traduzido pelo Bandeira. Manuel Bandeira faz parte do modernismo. Ele inicia, vai, assim, aparece mais na primeira fase modernista, mas até em função da tuberculose. Ficou sabendo muito cedo que ele tinha tuberculose. E autor de Pazárgada, né, escreveu... Achou que ia morrer a vida inteira e não morreu. Isso, a vida inteira ele esperou por essa morte. Então, muito melancólico, muito falando da infância, saudosismo. E ele tem uma relação, sim, com o Chagall. Em qual aspecto? Porque o Chagall foi expatriado. Sim. Então, ele, como você mencionou, logo no início você já falou que ele era um judeu. Sim, ele é um artista judaico. E justamente por isso foi expatriado da Rússia. E ele tinha todas essas questões aí muito similares, de melancolia, sofrimento e tristeza. Então, acho que até em função dessa familiaridade temática, Manuel Bandeira traduz o Chagall. E quando você lê o texto, se é meu o país que trago dentro da alma, entro nele sem passaporte como em minha casa. Veja a relação, né, da saída dele, do país de origem, porque como judeu acabou saindo. Claro que foi para outras vertentes, mas aqui ele traz o país dentro da alma. As ruas me pertencem, mas não há casa nas ruas. As casas foram destruídas desde a minha infância. Os seus habitantes vagueiam no espaço à procura de um lar. Só é meu o mundo que trago dentro da alma. Então, veja a familiaridade, né? Sim, até você falar, professora Denise, que é um texto traduzido pelo Manuel Bandeira, me esclarece muito aqui, pelo fato de que quando eu li, eu falei, nossa, é bem provável que o Manuel Bandeira estava olhando para essa obra quando escreveu. Porque eu particularmente não sabia que tinha sido uma tradução e sim, que havia sido ele que... Mas parte da obra dele, né? Ele tem Estrela da Vida Inteira, é do Manuel Bandeira. Pois é, quando eu vi Estrela da Vida Inteira, para mim ficou claro, deve ser um poema do Manuel Bandeira. Não, ele fez a tradução, mas assim, talvez até em função dessa temática muito similar, né? Esse saudosismo, essa questão do passado, da infância, né? Essa tentativa de resgatar o passado, né? O Manuel Bandeira, ele buscava o mundo, né? Tanto que quando ele morreu, na manchete de jornal, saiu que o Manuel Bandeira finalmente estava em Paz Árgada, né? Lá ele é amigo do rei, tem uma mulher que eu quero, ando de bicicleta, então todos os sonhos, né? Todos os sonhos que ele tinha, ele coloca nesse poema. E essa tristeza, muito similar se você for analisar a situação do Chagall. Quando nós formos fazer agora a análise da obra, que eu vou colocar para vocês aqui no telão, vocês vão conseguir perceber a grande semelhança que há nisso tudo que a professora Denise falou, toda essa questão passado, presente e tudo que acontece na vida, com toda essa melancolia, presente na obra do Chagall, porque uma característica do Chagall que o diferencia muito do Salvador Dalí. Vem aqui comigo um pouquinho só para você entender. Vamos falar então aqui, já que a gente está falando dessas características, presentes, peculiares de cada artista, vamos falar dos artistas que mais tem, não que mais tem importância, eu não gosto de falar assim porque nós temos surrealistas por todas as partes do mundo que trabalharam naquele período e que também tem importância, mas estou falando desses artistas que tiveram o nome mais repetido em bibliografias, que no caso foi Salvador Dalí, que eu até falei na aula passada que ele era muito peculiar nas suas criações, todos eles são, né? Eu não consigo especificar uma peculiaridade. O René Magritte, que também tem uma obra bastante que você vê em muitos lugares, e o Mark Chagall, professor, os três são surrealistas, como é que eu consigo diferenciar a obra dos três se me colocarem uma obra deles e eu não saber de quem é? Você sempre vai tentar buscar as características do artista, as peculiaridades dele. No caso do Salvador Dalí, Salvador Dalí não lidava com realidade alguma, ele só lidava com o universo onírico. Então você vai perceber o quê? Muita força no sonho. O Salvador Dalí era um ilustrador de sonhos, ele fazia muitas obras baseadas nos seus sonhos, tantos que as pessoas falam, que ele acordava com o caderno do lado da cama dele, e ele também se colocava, colocava a si mesmo situações que o incomodavam para causar certas situações mentais que o levassem a criar determinadas obras. Que tipo, o que ele fazia? Professor, auto-tortura? Não, calma. Salvador Dalí era uma pessoa que era aversiva a insetos, então vocês vão perceber que tem muitos insetos presentes nas obras dele. Então existem essas peculiaridades. O René Magritte, que é o na sequência que eu falei. Qual é a característica do René Magritte? René Magritte trabalha muito com a questão da recontextualização. A imagem dele em si, a forma da representação dele em si é muito realista. Se ele me pintar, ele vai me pintar tal qual eu sou, só que vai me colocar num contexto completamente inusitado. Tanto que nós temos obras dele nas quais nós temos lá uma paisagem completamente figurativa, normal de prédios, com vários homens de terno chovendo, todos eles em postura normal, como se estivessem em pé. Há alguma deformação nesses homens? Não há. Há alguma deformação nessa paisagem? Não há. Qual é o que surreal dessa obra? O contexto, onde eles estão colocados. É uma chuva de pessoas. Então o René Magritte tem essa característica. E a característica que a professora Denise acabou de falar pra gente, presente no poema traduzido do Chagall, pelo Manuel Bandeira, que estou sabendo agora disso inclusive, é essa característica da melancolia, de trabalhar com essa questão passado. Ah, então quer dizer, professor, que o Mark Chagall trabalhava com a realidade? Sim, ele trabalhava com a realidade. Ele criava universos oníricos, mas ele interferia nessa realidade com esse que surreal da obra dele. Ok, pessoal? Então eu só vou reler pra vocês o poema aqui, pra que vocês consigam lembrar direitinho dele e verem as semelhanças na hora que eu colocar a obra pra vocês. Então, questão 106 do Caderno Prisional 2012. Se é meu o país que trago dentro da alma, entro nele sem passaporte, como em minha casa. As ruas me pertencem, mas não há casas nas ruas. As casas foram destruídas desde a minha infância. Os seus habitantes vagueiam no espaço à procura de um lar. Só é meu o mundo que trago dentro da alma. E repare que este mundo fica muito bem ilustrado numa obra chamada Eu e a Aldeia, no qual vocês conseguem perceber que nós temos um universo surreal aqui, temos. Onde que está ilustrado esse universo surreal? Pelas formas, pelas cores, pela cor inusitada aqui presente. Nós temos um homem com a cor verde, nós temos uma distribuição de planos diferente da que é comum, né? Você percebe o cavalo e o homem bem diferentes, bem próximos em primeiro plano com a aldeia a qual ele se refere lá atrás. Nós temos a exposição dos corpos. O Mark Chagall tem muito dessa tirada nos trabalhos dele, que é trabalhar com a disposição dos corpos em posições não comuns, muitas vezes ponta cabeça, muitas vezes voadores, corpos voadores. E vocês conseguem perceber o quê? A forte lembrança presente nessa obra. Você consegue perceber que é uma obra que está se referindo a um determinado momento da vida dele. Como a própria professora Denise falou, ele foi criado até determinado tempo na Rússia, e depois ele saiu da Rússia e foi morar na França, posteriormente da França e Estados Unidos, e assim por diante, dando sequência aos estudos dele. Iniciou trabalhando numa escola particular, e é muito interessante a gente ver isso, até a professora Denise, que inicialmente nessa escola particular, ele teve que estudar lá, e foi convidado a ficar sem pagar quando os artistas, quando os professores que trabalhavam lá, perceberam a forma com a qual ele trabalhava a cor. Então, eu posso dizer assim, que a cor é uma característica muito forte no trabalho do Marcos Chagall, posso dizer que cor é uma das principais características dele. E coloque lá no seu caderno, que eu pedi para você colocar, realidade interferida em... Você vê essa... Essa é uma árvore na mão do... Sim. É uma pessoa que está ali, ou eu que já estou sem o óculos e já não estou enxergando o... Pode terminar de escrever aqui. Não, é uma semente. Aonde, professora Denise? Ali, bem ali. O Marcos até colocou o óculos, mas ali, central, ali, na arvorezinha, né? Uma arvorezinha aí nas mãos. Está vendo essa coisinha meio amarelinha aí? É uma flor. Ah, é uma flor. É uma flor presente na árvore, né? Ele tem toda uma simbologia muito forte no trabalho dele, né? Eu até coloquei aqui, meio com garanches, pessoal, realidade interferida pelo universo onírico, para que vocês percebam essa forte característica presente no trabalho dele. É uma flor, professora Denise, que ele colocou ali. Eu acho que é uma forma de colocar... Geralmente, flor, pelo menos na guernica, quando a gente pega, fazendo uma ligação aí com o cubismo, refere-se à esperança, né? Aquela coisa de você persistir naquilo. Até porque a gente sabe que o Marcos Chagall, agora, quando eu for falar um pouquinho do... falar de maneira mais específica sobre a vida dele, vocês vão perceber que não foi algo assim tão fácil. Ok? Vamos lá para as alternativas, para o comando da questão. A arte, em suas diversas manifestações, desperta sentimentos que atravessam fronteiras culturais, relacionando a temática do texto... Opa, desculpa, culturais, ponto. Relacionando a temática do texto com a imagem, percebe-se a ligação entre A. Só deixa eu sublinhar aqui, em suas diversas manifestações. Nós temos aqui, mais uma vez, a ligação de um poema com uma imagem. Então, é importante a gente deixar isso bem claro. Letra A. A alegria e a satisfação na produção das obras modernistas? Estamos falando de um momento... Estamos falando de um artista surrealista, mas que está passando ali pelo mesmo período do modernismo, até se vocês olharem o ano da obra. Mas, vamos para a letra B. A memória e a lembrança passadas no íntimo do enunciador... Opa, né? Professor Marcos até se manifestou aqui. Você vê que aquela primeira ali é justamente para deixar o aluno na dúvida? Sim, é para deixar. Quando ele fala modernista ali, ele já acha que é aqui, né? Alegria e satisfação. A questão é, onde está a alegria e a satisfação? Tanto na imagem quanto na obra? Uma vez quando eu vejo uma maior lamentação. Uma tristeza, né? Uma maior lamentação. Letra C. Saudade e o refúgio encontrados pelo homem na natureza? Nós estamos falando de uma aldeia, né? Eu e a aldeia, a cidade, entro na minha cidade. Fala no arcadismo, a gente pode falar da natureza, bucolismo. A natureza, quem sabe, pegou um pouquinho aqui. Letra D. A lembrança e rancor relacionados ao seu ofício original... Espera aí, quem falou qual é o ofício original de alguém? É uma questão feia, né? Essa não pode errar, hein? Rancor, não, eu vejo uma melancolia, mas rancor, frustração, não, você não percebe isso, nem na obra, nem no poema. A lembrança, sim, né? Talvez essa aí seria a questão, né? Essa aqui seria a de deixar, fazer alguém marcar, né? A questão lembrança aqui. Poderia ser memória, lembrança, veja que ele vai colocando os termos até para confundir, né? Para confundir, ele repete. Saudade e lembrança. Três itens aí para o aluno ficar na dúvida. Letra E. Exaustão e o medo impostos ao corpo de todo artista? Nossa senhora, gente, como seria triste ser artista se essa questão estivesse correta, né? Eu não estou exausto, não, gente, não é bem assim. Então, tem que tomar o cuidado que a gente já percebe que a letra B seria a resposta correta. Memória e a lembrança passadas no íntimo do enunciador. Tanto de quem, apesar de que agora a gente sabe que o enunciador é o mesmo, né? O Márcio Chagall escreveu e ilustrou, aqui no caso, os dois trabalhos, os dois segmentos artísticos dessa questão, a gente percebe bastante forte essa questão da letra B. Memória e lembrança passadas no íntimo do enunciador. Certo, galera? Eu coloquei aqui para vocês um pouquinho no telão, um pouquinho da vida do Márcio Chagall, para a gente conseguir entender. Acompanha lá comigo. Então, percebam, gente, nós estamos falando do final do século XIX, quando o artista nasceu, na verdade, numa vila próxima à Vitebsk. Não sei se se fala assim, mas, porque o meu russo não está muito bom, professor. Não, eu acho que é melhor você continuar falando na sua casa com mais fluência. Né? Eu acho que na minha casa é melhor eu continuar lá, que é que ele não está muito bom. Então, essa vila na qual ele nasceu era um vilarejo muito pequenininho, próximo à Vitebsk, onde depois a família dele se mudou. Ele foi pintor, gravador e vitralista, participou desse movimento surrealista, apesar de que a sua primeira grande característica inicial foi a cor, que foi o que manteve na escola de arte, aonde ele estudou na Rússia, posteriormente, indo para a França, estudando lá, participou de várias exposições, teve contato com o Mondigliani. Opa! Peraí, professor. Agora, quando a gente entra na questão Mondigliani, de quem a gente está falando? A gente está falando de um dos precursores do cubismo também. Mas, peraí, Francisco. Toda aula você me aparece com um precursor novo para o cubismo. Calma, pessoal. É aquilo que eu falei. Isso acontece. É comum acontecer. A gente tem os movimentos... Por favor, não coloquem na cabeça de vocês. O artista andava com um crachá escrito, Salvador Dalí, embaixo surrealista. Ele não se apresentava assim, né? Oi, tudo bom? Meu nome é Pablo Picasso, sou cubista. Isso não acontecia. O que acontecia? Esses movimentos foram nomeados posteriormente. E é óbvio que a gente começou a procurar o quê? Em cada obra, as características deles. Se vocês forem fazer a pesquisa de vocês em casa hoje e procurarem Mondigliani, vocês vão perceber que há uma certa geometrização no trabalho do Mondigliani. E vão perceber também que nós temos muitos retratos femininos no trabalho do Mondigliani. A grande maioria deles, as mulheres não têm os olhos. Até porque tem uma história muito bonita nessa história dos olhos das mulheres do Mondigliani. Pois ele dizia que ele só ilustraria os olhos, só pintaria os olhos da mulher por quem ele se apaixonasse. De fato, o único retrato que a gente tem do Mondigliani com uma mulher que tem os olhos é o retrato da esposa dele. E o Marcos Chagall teve contato com o Mondigliani por um tempo. E veja o que eu coloquei lá no último item, acompanha comigo. Integração de seu universo lírico na linguagem moderna do cubismo e do fovismo. Qual era a principal característica do fovismo, pessoal? Veja como as peças começam a se encaixar. Sabe que antes de você até falar sobre isso, Francisco, aquela obra que você acabou de mostrar tem características cubistas? Tem como é de falar alguma besteira? Tem, né? Tem. No traço, né? Vamos voltar para essa obra, porque eu acho importante a gente... Eu fiquei assim, né? Fiquei meio na dúvida, talvez fazer uma pergunta que não merecesse sua atenção, mas eu até olhei, assim, esses traços, mas... Sim, ela está meio rabiscadinha, mas dá para a gente perceber bastante. Perceba características cubistas e fovistas numa obra surrealista. Primeiro, a característica cubista é que a gente começa a ver forma geométrica aqui, né? Ó, forma geométrica, muito. A característica fovista é o quê? É o uso da cor pura, né? Você vê pouco degradê. Apesar de que na obra dele eu ainda acho que eu vejo bastante, ainda assim, ó, os tons de azul não variam tanto. Quando eu digo pouco, é pouco de uma forma general... Não, é pouco de uma forma geral, pessoal, por favor. Tomem cuidado. É pouco de uma forma comparativa. Se eu for pegar a quantia de tons que o Leonardo da Vinci usou em cima da pele da Mona Lisa, eu não consigo contar. E aqui eu consigo contar três tons de azul aqui, no máximo. Então, quando eu digo pouco, né? Então, professor Denise, é isso que eu estava falando. Nós temos a presença de cores puras do fovismo e nós temos a presença da geometrização do fovismo. E essas cores, quando você fala do fovismo, elas são específicas, não? Não, normalmente... É o verde, por exemplo, que eu estaria vendo verde ali também. Então, professor Francisco, como trabalha muito com cor, eu já olho, por exemplo, verde, eu já não chamo de pura, porque para mim ela é secundária, ela é mistura do azul com o amarelo. Você está vendo o que a ignorância faz? É. Professor Marcos. Mas eu acho que quando eles se referem à cor pura, eles não querem dizer só o uso das cores primárias, senão eu estaria limitando a obra. Sim. Eu estaria falando de uma obra que teria magenta, amarelo e ciano. Não. Eu acho que o termo cor pura quer dizer essa ausência de mistura. Você vê a cor isolada na obra, você vê ali, verde somente verde, vermelho somente vermelho, azul somente azul. Aqui atrás, veja que não há mistura nessa aproximação ali. Se você for acompanhar comigo lá atrás, você vê um vermelho aqui, logo acima você vê o verde, mas não os vê misturados. Então, eu acho que é isso que se refere à cor pura. Cuidado, cor pura em si, na teoria da cor, seria cor primária, amarelo, magenta e ciano, quando na verdade não é isso que o enunciado se refere. Mas foi interessante, professor Denise, você pedir para voltar para a obra, porque a gente vai ver mais umas obras do Marco Chagall e vai perceber essas características presentes. Então, você está dizendo, professor Francisco, que nós estamos falando de um artista que teve características cubistas na obra dele e ainda assim conseguiu integrar esse cubismo e esse fovismo nesse trabalho baseado no surrealismo? Sim, gente. Até porque aquilo que eu falo, o pintor não acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou ser surrealista. Não é isso. É a obra dele que o leva a ser rotulado dessa forma, posteriormente, historicamente. Então, o Marco Chagall provavelmente começou a criar esse seu universo com a intenção o quê? Desses registros da sua infância, dessa questão dele ter sido um artista que saiu do seu país e que passou a viver em outros países. Essa questão toda que ele estava tentando abordar, ele não fez aquilo na intenção de ser surrealista, o que é bem provável. Mas, para vocês entenderem um pouquinho o surrealismo, em 1928, Breton publicou o Manifesto Artístico Surrealismo e Pintura, em que dizia que, na época, o surrealismo era o único estilo relevante e progressista. O característica forte dos surrealistas, eles eram muito pretenciosos. Ele aconselhava todos os artistas a buscar um modelo puramente interior ou deixar de existir. Veja como é radical, busque ou deixe de existir. Porque vocês são os melhores, né? Decifra-me ou te devoro, né? Em 1930, o periódico A Revolução Surrealista mudou o mundo para o surrealismo, mudou de nome, desculpa, para o surrealismo a serviço da revolução, demonstrando que a agenda política agora teria precedência sobre a psicológica. Então, assim, pessoal, o surrealismo, sim, foi um momento de guerra, né? Naquele momento todo que estava acontecendo as nossas guerras. E ainda, o que acontece? É um movimento tanto quanto radicalista? É. Primeiro, por quê, pessoal? Nós estamos vindo de um momento em que nós estávamos pintando, como eu já mostrei para vocês, lá vou eu usar o copo novamente, como já usei para vocês. Estávamos pintando o copo tal e qual o copo. Peraí, professor Francisco, mas o surrealista, eu não vejo deformação na forma dele pintar. Eu até falei disso, professora Denise, é a primeira vez que eu me referi a surrealismo aqui, professor Marcos, aqui no Eureka. Nós temos que entender a forma e o conteúdo. A forma com a qual o surrealismo é feito é realista. Surrealismo é executado de forma realista. Eu, particularmente, adoro os quadros do Salvador Dalí. E veja, então vamos usar de exemplo um quadro do Salvador Dalí. Você percebe deformação na forma com a qual ele representa a pele? Você percebe deformação na qual ele representa cabelo, vidro? Não. A maneira com a qual aquilo está representado é extremamente realista. O que faz com que se torne surrealista são as formas com as quais ele faz o trabalho. São a abordagem, a temática, aquilo em um universo todo que ele criou. Esse universo que nós chamamos de onírico. Então, professor, você está querendo me dizer que para eu entender o surrealismo, eu devo partir da premissa de que eles ilustravam coisas que nós não conseguíamos ver no mundo real. Sim, não tem como você ter um modelo para um surrealista. Até porque esse modelo só mora lá dentro da nossa mente. Então, é baseado nisso. Só tome cuidado que muitas pessoas falam que o surrealismo está ligado ao sonho. Não. Sonho é uma coisa. O universo onírico é uma forma melhor de você abordar, porque ele se refere mais de forma geral. O universo onírico não se refere somente à ideia sonho, mas também a outras ligações que você pode fazer a respeito do assunto. Porque até eu falei para vocês, outros artistas não abordaram como Salvador Dali somente a ideia do sonho. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro isso, não é, professora? Não, e eu gosto de falar, teve uma passagem de alguma aula que você, acho que tinha na questão, que ele acorda como Salvador Dali. Não tinha algo assim? Ele falava assim, todas as manhãs quando eu acordo, sinto o imenso prazer de ser Salvador Dali. É. Aí eu até comentei com o professor Marlos, ele pode até ter sofrido de todos os tipos de paranoias da vida dele, menos de baixa autoestima, né? Porque era uma pessoa extremamente vaidosa. É, agora a gente precisa acordar e falar sim também. Todas as manhãs eu sinto prazer de ser a professora Denise. Vamos dar uma olhadinha em mais algumas obras do Mark Chagall aqui no telão, pra vocês verem como era essa abordagem. Essa obra é bastante monocromática, aqui a gente vê um fovismo fortíssimo, num azul forte desse, espuro, jogado aí numa tela, com um ponto de tensão branco aqui no meio, que leva o olhar do observador a partir... Opa, fui infeliz na cor da caneta. Gente, eu tô vendo que essa lua parece um peixe. Um peixe. Tô até com medo de dizer, mas pra mim... Ó, vamos falar um pouquinho de leitura de imagem hoje de novo, que eu acho que é melhor a gente tornar isso um hábito, pra que o nosso aluno já esteja forte nisso, ó. Olha aqui, ó, o que que faz com o meu olhar esse rostinho de peixe aí embaixo. Tenta imaginar a obra sem esse rostinho de peixe aqui embaixo. Ah, ele tá direcionando o olhar do artista. Ele tá direcionando o olhar do artista. Exatamente. Lembra daquela, aquele... Por onde você entra, né? No Rio de Janeiro, né? Foi do Heitor dos Prazeres, né? Que era bastante forte a direcionamento do olhar na obra dele. Pois é, eu olhei pra lua e eu primeiro olhei ali exatamente aquele bichinho ali. Você olha direto pra baixo. Que também não é um bichinho comum, né? Ele tinha muito a criação dessas criaturas também presente no trabalho dele. Na sequência, nós temos essa obra que eu acho linda, extremamente poética. Ela tem uma leveza muito forte. Pra mim, isso é um trabalho genial do Marco Chagall. Sou suspeita em falar... Eu beijo, né? Porque eu adoro o surrealismo. Eu também. O aniversário. Olha o que o título faz com você. O título deixa a obra mais romântica. É outra coisa importante que você fala, né? Pra gente ficar atento também ao título, né? Sim. Porque ele já também, ele é benevolente com a pessoa que vê a obra dele, né? Sim. Eu acho extremamente lindo. O aniversário. Veja a leveza, as pessoas flutuando. O Marco Chagall tem essa característica muito forte de colocar os personagens da obra dele flutuando, né? É, ali tem até aquela partezinha com um tom mais claro, né? Parece uma nuvem, né? Como se ele estivesse sendo levado por uma nuvem. Sendo levado por algo mais leve. Outra característica importante pra gente observar nessa obra, pessoal, é características cubistas. Cubistas não, fovistas. Uma vez que nós temos a ausência da preocupação com a perspectiva, né? Você não vê uma... Olha isso aqui. Você não vê uma preocupação muito forte com a perspectiva do ambiente. Ela não tá correta, ela não tá seguindo um ponto de fuga. Ela não é uma perspectiva cônica, cavaleira, enfim. Ela não é uma perspectiva que segue alguma técnica. Ok, pessoal? Tenho mais uma obra do Marco Chagall com criaturas fantásticas, como a gente pode ver ali. Sempre essas aves, quase como se fosse um milotauro feminista, né? A gente fala em surrealismo, né? Bem... Eu acho a obra dele extremamente poética. As características que você fala, né? E vamos pra próxima. Esses elementos, né? Esses elementos que ele cria que consegue fazer essa... Essa ponte com o surrealismo. Exato. Próxima questão, pessoal. Olha só, quem gosta de futebol, o professor Marques. Vai ficar feliz com essa questão, uma vez que nós temos dois artistas que nós consideramos, por um determinado tempo, como artistas do pop art, apesar de que eu acho que o Lerner, que é, no caso, o autor dessa obra aqui, não seja somente pop art, ele foi arte conceitual, ele foi arte dos anos 60, que foi uma das grandes... eu até já falei de uma obra dele, se vocês lembram bem, que era um tronco com uma cadeira inserida. Exato. Né? A arte conceitual. E veja só, esses caras que ficam pegando esses objetos e fazendo só um objeto e não sabem pintar. Está aqui a grande prova de que nós temos uma pintura do Lerner, para que vocês consigam entender um pouquinho a questão. Então, vejam lá comigo, pessoal, o futebol na pop arte brasileira. E começa com uma obra de 67, final dos anos 70, do Lerner, com um time de futebol ilustrado, né? Bem com características do pop, que eu já vou falar para vocês, e na sequência nós temos um Gerkman. Gerkman é um artista, eu gosto muito de falar do Gerkman, professora Denise, porque lembra quando eu falei do tropicalismo? Lembra, que a gente fez aquela menção, aquelas obras. O Gerkman expôs naquela exposição Nova Objetividade, aonde nós tivemos aquela obra chamada Tropicalia, que deu nome, aquela do Helio de Sica, aqueles ambientes, ele expôs nessa mesma exposição, na Nova Objetividade, também com trabalhos dele. Então, o Gerkman, além de ele estar nesse período do pop arte aqui do Brasil, assim, ter sido um desses representantes, apesar de que pop arte aqui no Brasil, eu achei que não foi... os artistas não se engajaram muito com esse movimento, vocês vão perceber também que ele é um artista que esteve ali nesse contexto, anos 60, 70, até porque o tropicalismo teve uma duração de três anos, né? Foi um movimento curto. Então, assim, o Gerkman esteve presente ali nesse movimento. E vocês conseguem ver aqui, ó, Super-Homens, o nome da obra dele, né? Super-Homens. Colocam essas duas obras, só para relembrar um pouquinho, um Leirner com o futebol e os Super-Homens do Gerkman. E vamos para o comando da questão, questão 113. Se eu só perguntar uma coisa, até para aprender, esse nome, né, que nos remete à arte popular, ele tem alguma... assim, porque pelo que eu vi em algum momento, ele utiliza, assim, produtos de consumo também... É justamente por isso que essas duas obras são extremamente pop art, professora Denise. Porque o que a pop art fez? Ela pegou aquilo que o pessoal... eles fizeram o quê? Primeiro que o nosso grande representante da pop art, qual era a profissão de origem do Andy Warhol? Qual era a profissão de origem do Andy Warhol, pessoal? Publicitário, publicitário. O Andy Warhol era um publicitário. O que a pop art fez? Ela buscou nesses objetos do consumo de massa, fazer com aproximação do público. Então, o que eu faço? Marilyn Monroe está em alta na época. O que eu faço? Ilustra a Marilyn Monroe, né? As pessoas estão consumindo as sopas Campbell nesse período? Pois eu vou lá e faço uma ilustração das sopas Campbell. As pessoas estão gostando muito de futebol nesse período aqui? Eu vou lá e faço ilustrações do futebol. Então, o que eles fazem? Fazem uso desses objetos do consumo de massa para atraírem, não só para atraírem, para aproximarem o público da galeria. Eu acho isso de extrema nobreza. Acho ótimo você falar a linguagem do povo também artisticamente. Vamos para o comando da questão rapidinho. As imagens representam, respectivamente, as obras Futebol, de Nelson Leirner e Super-Homens, de Rubens Gertman. São obras representativas de um movimento denominado Pop Art, que ecoou no Brasil na década de 1960, no qual artistas se apropriaram de imagens, se apropriaram, essa palavra aqui é bastante importante que vocês entendam e estejam com ela bem resolvida na cabecinha de vocês na hora de fazer uma prova, de imagens da vida diária da cultura de massa, tornando-as objeto de arte, aquilo que eu acabei de falar. A partir de uma perspectiva ampliada e crítica sobre o esporte, interpretada como um elemento da cultura corporal de movimento, as imagens, letra A, banalizam o esporte ao misturar futebol e pintura em um mesmo campo? Eu até me ofendo com essa questão, né? É isso que eu ia falar, banalizar, né? Porque se ele está valorizando... Eu até me ofendo, né? Com essa coisa assim. Por quê? Porque pintou, ficou... Banalizou? Não, né? Qualquer arte, né? Tem um valor. Exatamente. Letra B. Transparecer a preferência de ambos os... Isso é muito medíocre, né? Né? Simples. A preferência de ambos os artistas pelo futebol enquanto esporte? Olha, a gente não ia dar tanta importância para o gosto deles, né? Digamos assim, né? Seria pretensão demais, ela é pretenciosa. Então, essa aqui é uma daquelas questões que o professor Marcos faz assim, ó. Já risca. Permitem refletir sobre como as artes visuais se apropriam... O que é que eu falei nessa palavra aqui? Essa aí eu já ia parar, né? Do futebol com a tradição nacional. Eu parei nela aqui. Letra D. Fazem uma reflexão crítica sobre o futebol e a violência como temas circulantes da sociedade. Quem falou em violência ali? Nós não estamos falando de violência, nós não estamos falando de reflexão crítica. A gente só tem dois times de futebol ilustrados aí, pessoal. Não vamos para além daquilo que eu... Nem a posição deles, né? Não tem... Não tem... Em qualquer tipo de situação. Nada. Destacam a importância do esporte como atividade física de lazer para a sociedade? Meu Deus, vamos lá, professor Marcos. A pessoa de imitação física assinala essa. Não, né? Então, a gente já consegue concluir que seria a letra C, a resposta certa. Permitem refletir sobre como as artes visuais se apropriam do futebol com uma tradição nacional. Volta aqui para mim um pouquinho, pessoal. Entende uma coisa comigo. Você precisava saber a biografia do Lerner? Precisava saber a biografia do Gertman para entender o trabalho? Para entender o que a questão estava pedindo? A biografia, quem sabe não, mas era importante que você entendesse o contexto histórico. Se você não entender que o pop art está se apropriando, o que é se apropriar? Fazer uso daquela imagem. Tanto que o Lerner tem uma característica bastante interessante no trabalho dele, que é o quê? Ele se apropria de materiais, de objetos. Por exemplo, eu vou pegar esse objeto aqui que eu uso para passar os slides aqui no telão e usar ele como um objeto artístico. Estou me apropriando. Ele deixa de ser o objeto para o qual ele foi criado para passar a ser o quê? Obra de arte. É isso que, com o passado tempo, nós chamamos de readmade também, né? Que foi o que o Duchamp fez. Eu ia falar, lembrei tudo até isso. Ao colocar o urinol lá. O que é aquilo? Aquilo é um readmade. Aquilo não era mais um urinol. Aquilo passou a ser o quê? Um objeto de arte a partir do momento que passou a ser tratado como tal. Então, a pop art, ela tem isso. O súbito florescimento do pop art como um fenômeno artístico e midiático unipresente nos dois lados do Atlântico aconteceu no começo da década de 60. Então, pessoal, é muito importante vocês pensarem o quê? As imagens. Características do pop art é de extrema importância que vocês entendam essa coisa da cultura de massa, dessa apropriação de elementos da cultura de massa. Rapidinho dá para vocês darem uma olhada nas imagens. Que bacana, né? Que é a maior que mais aparece, né? A Marilyn Monroe, se vocês perceberem aqui, eu até coloquei uma serigrafia. Tem gente que... Toma cuidado, pessoal. Isso aqui não é uma pintura. Não se trata de uma pintura, é uma serigrafia. Até porque você repara que elas foram feitas a partir de telas. Ela é uma técnica de matriz, né? De gravura, como eu expliquei em outras aulas. A serigrafia, ela é um processo que eu vou ter que usar uma outra aula para explicar, porque é um pouquinho mais longo, mais complexo. Mas, basicamente, é aquilo que estampa nossas camisetas, né? Silk Screen. Bacana. Na sequência, eu coloquei a Marilyn, que caiu na primeira questão, de 2010, se eu não me engano, que eu trabalhei aqui ou não. Nós temos também as sopas Campbell. Por que, professor, que as sopas Campbell ficaram tão famosas? Elas eram um dos maiores objetos de consumo daquele período. O Andy Arnold se apropriou da imagem dela, fez uso da imagem da sopa Campbell a seu favor. Vocês entendem? Então, é isso que aconteceu na pop. Por isso esse nome, pop e arte, cultura popular, né? Fica muito claro isso. E ainda nós temos o Liechtenstein, que eu não quis deixar de colocar, que o Liechtenstein fez uso do quê? Do quadrinho também, que era uma linguagem muito forte naquele período, né? Da onomatopeia. Marcos, que tem um monte de revistinhas, de histórias, né? Super-homem. Sim, tem bastante. Super-homem. Gostei até a fantasia do super-homem na casa dele. Ah, tem? Tem. E eu coloquei ainda algumas, uma obra do Ruscha, Rusca, Ruscha, muitas pessoas já ouvi pronunciarem das duas maneiras, que eram também as marcas, né? Como a sopa Campbell, ele ilustrou um posto standard, né? Então, e veja como também nós temos alguns que têm uma forma mais pictórica, mais menos realista e outros com formas extremamente realistas na sua representação. Pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo, que tenha ficado bem claro. A gente vai ter oportunidades de reabordar os conteúdos do pop art em outras oportunidades, ok? Ficamos por aqui. Professores, algum adendo? Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço pra todos. Até mais, pessoal.